Em Quando Me Apaixono, a fisioterapeuta defende o amigo, dizendo que Jerônimo demorou muito para tomar a decisão de se casar. Constanza, por sua vez, diz ao marido que quer falar com a sobrinha, mas ele avisa que Gonçalo já está cuidando do assunto. Porém, a Socialite argumenta que Renata está precisando de uma mãe naquele momento, mas obviamente, Josefina não está ali. Adriana e Matias comentam sobre o bafão. O rapaz deixa muito claro que vai acertar as contas com quem fizer Renata sofrer. Regina, que não aguenta mais ver o que está acontecendo sem fazer nada, resolve ir falar com a noiva, e pedindo perdão pelo incômodo, diz que gostaria de comentar uma coisa com ela. A moça diz que precisa ficar sozinha com seu pai, mas mesmo assim, a fisioterapeuta conta. Eu conheço o Jerônimo e a história dele. Não sei o que ele disse para você, mas a Lorena não tem mais importância para ele. Ele te ama, acima de tudo e acima de todos. E se ele chegou até aqui, é porque quer demais que você seja a sua esposa. Chorando, a moça lembra que a Físio é a melhor amiga de seu noivo. E Regina responde, Sim, sou a melhor amiga dele. Mas antes disso, sou mulher. E se você fosse minha filha, eu teria ficado muito feliz com o fato de Jerônimo a ter escolhido como esposa. Feche seus olhos e escute seu coração, pois ele jamais se engana. A moça, ainda mais confusa, avisa ao pai que precisa ficar um momento sozinha para pensar. Nesse meio tempo, Josefina chega em casa. E cada vez mais demente, fala consigo mesma, dizendo, Que merda! Não consegui evitar que você visse sua filha vestida de noiva. Eu não consegui tirar de você a emoção de ver essa garota se casar. Mas eu vou te deixar louca. Você vai perceber que sua filhinha e a moça que viu se casar poderiam ser a mesma pessoa, mas jamais vai descobrir a verdade. Jamais poderá comprovar que se trata da mesma criança que eu roubei há 25 anos. E quando chegar o momento de cobrar a herança que Roberto deixou, você já vai estar no manicômio. Os pensamentos de Josefina são interrompidos por uma chamada de Roberta, que, feliz da vida, conta em detalhes o bafão que a mãe perdeu no casamento de sua irmã. Ela diz que suspenderam o casamento porque apareceu uma ex de Jerônimo e a coisa está pegando fogo. Na mesma hora, Josefina manda a filha envenenar a alma da irmã contra Regina e Jerônimo, impedindo o casamento, pois só assim conseguirão afastar os dois de uma vez por todas. Enquanto isso, Jerônimo encerra o assunto com Lorena, que tenta ir atrás do cara, mas Carlos evita, tentando explicar para a moça a situação. Renata, por sua vez, encontrou uma capelinha do lado da igreja e pede ajuda a Deus para decidir o que fazer. Roberta acha a irmã e vai azucrinar a paciência da moça, pedindo a ela que vá embora com ela e esqueça Jerônimo, que brincou com os sentimentos das duas e ainda tem a cara de pau de dizer que o que aconteceu é um sinal de Deus para que ela não se case. A noiva resolve responder e diz que não pode cancelar o casamento assim, pois primeiro precisa olhar na cara do rapaz e saber o que ele tem a dizer. Roberta avisa a irmã que vai pedir ao motorista para levar o carro até a porta de trás da igreja para que as duas possam sair, sem serem vistas. Adriana e Matias também aparecem para conversar com a amiga. Nesse exato momento, o colar da garota arrebenta e Adriana diz que vai guardar para que a amiga não perca a joia no meio daquela confusão. Roberta volta, avisando que está tudo pronto e Adriana pergunta se a amiga está cancelando o casamento. Matias pede para conversar em particular com a noiva, antes que ela tome qualquer decisão. E a despeitada, antes de sair, destila seu veneno e pede a Matias que convença a irmã de que Jerônimo é um miserável. Na frente da igreja, Gonçalo diz a Honório que está esperando a decisão de Renata para saber o que fazer com os convidados. Jerônimo aparece, procurando por Renata. Gonçalo pede a ele que, se não tem certeza dos sentimentos por sua filha, que termine com tudo e saia imediatamente da vida de sua família. E o sem noção do Augusto resolve deixar uma mensagem no celular de Renata, querendo saber quando ela vai se casar e como estão os preparativos para o matrimônio, pedindo que ela ligue, pois gostaria de conversar com a amiga, antes de se casar. Indignado, ele agarra os brincos, dizendo que a joia era para ela, e não consegue parar de pensar na garota. Aurora aparece e acha que os brincos são para ela. No povoado, Alzira vai ver Padre Severino e pede para se confessar. A moça conta que não é uma boa mulher, pois está pensando em outro homem que não é seu marido, mas não tem coragem de revelar o nome do sujeito. O sacerdote insiste, e ela conta que se trata de um doutor, mas não é Álvaro. A moça mente, dizendo que é um médico de um programa de TV. Ezequiel resolve procurar a esposa no parreiral da fazenda Abonita, onde ela trabalha, mas Lázaro avisa que a moça foi embora cedo. O capataz tenta puxar assunto com o rapaz e quer saber um pouco mais sobre o doutor da cidade. Desconfiado, o capanga de Augusto quer saber o porquê do interesse repentino do rapaz. O homem explica que andou ouvindo um boato que não gostou e quer ter certeza, antes de mais nada. Lázaro aproveita para pedir a Ezequiel que ele peça à sua esposa que descubra mais sobre o sujeito e o homem concorda. E enquanto na fazenda Abonita, Matilde revira fotos antigas sofrendo a maior dor de cotovelo, na capital, Matias conta a Renata toda a história de Jerônimo e Lorena, explicando que a mulher enganou o namorado, e tem certeza que ele ama sua noiva, pois ele foi capaz de trair a amizade deles, em prol desse amor. No final das contas, Matias pede a Renata que aceite seu ex-amigo com as coisas boas e ruins do passado, assim como ele está fazendo. Ao se ajoelhar na frente de Renata, ele percebe a falta do colar. A moça pergunta o que ele está fazendo ali, e o rapaz conta que nunca sentiu tanto medo de perder alguém como aconteceu naquele dia, e pede novamente a mão da moça em casamento. Como última alternativa, ela pede que o noivo jure, na frente de Deus que a ama, e ele, com certeza, jura seu amor pela moça. Alguns momentos depois, Adriana sai enlouquecida gritando para todo mundo que está na igreja, que Renata decidiu se casar. Roberta não gosta da novidade, e liga imediatamente para a mãe, contando que o casamento de sua irmã vai acontecer. E depois de toda a confusão, finalmente Gonçalo entrega sua filha a Jerônimo no altar. Durante a cerimônia, Gonçalo e Antônio sonham com seu casamento com Regina. Em pensamento, Renata agradece a Deus por tê-la ajudado a tomar a decisão correta, enquanto Jerônimo pensa em Rafael e diz entender agora o que ele sentiu quando a noiva o deixou. Afísio, por sua vez, pensa na filha, pedindo ao pai que ela esteja bem, e Matias engole em seco seu amor, pela felicidade da mulher que ama. Roberta continua amaldiçoando a irmã, desejando que o casamento dela seja um verdadeiro inferno. Chega a hora do sim. Renata diz que aceita o marido, mas ele sai do ar e o padre se obriga a chamar a atenção do rapaz que, sorrindo, diz que aceita a garota como sua esposa. O restante da cerimônia corre relativamente bem, depois do susto inicial, e o casal deixa a igreja debaixo de uma salva de palmas. Do lado de fora, o casal recebe uma chuva de pétalas de rosas e se beija apaixonadamente. Chega a hora de receber os cumprimentos dos pais, amigos e familiares. Num canto qualquer, Selena comenta com Roberta que achou Honório e Constanza meio distantes. Mas a moça está mais preocupada com o casamento da irmã, e chega a comentar que agora, o filho que ela está esperando, será sobrinho de Jerônimo pelos dois lados e comenta. Se o Jerônimo tivesse tanto dinheiro como eu pensava, eu ficaria com ele e criaria o sobrinho como filho dele. Afinal, eles têm o mesmo sangue, não é? Mas Selena tem a solução, e afirma que Matias é um partido muito melhor, e ela terá todo o apoio da família. O casal de noivos se despede para ir para a recepção na casa de Constanza. E enquanto isso, Honório apresenta Branca à sua esposa que comenta que trabalha com Adriana, lembrando que a moça está passando por uma situação muito difícil. Honório explica que Ágata está na fase final do câncer, e não deve demorar muito para fazer a passagem. Constanza fica de saco cheio daquele papinho mais ou menos, e resolve se retirar. Imediatamente, Branca se atira para cima do empresário, pedindo uma carona para o casamento civil. Algumas horas mais tarde, o matrimônio no civil de Jerônimo e Renata acontece sem maiores problemas. Regina vai se despedir do casal de noivos, avisando que não está se sentindo bem ali, mas gostaria de dizer a Renata que a ama e quer que ela seja muito feliz, apesar de não saber explicar porquê. Gonçalo percebe que Regina está chorando e oferece um lenço à mulher. Ela avisa que aquela é a última vez que os dois se veem. E a partir daquele momento, tudo que se referir à empresa Monterrúbio e sua fundação será feita através de Inês. O empresário, surpreso, quer saber o motivo, e a fisioterapeuta revela que é porque ela não deve e não pode ficar perto dele. Sem dar maiores explicações, ela vai embora, deixando o cara encasquetado. Renata aproveita um momento que está com o marido, Matias e Adriana, e decide contar que foram os dois que conseguiram convencê-la a se casar. Ela pede que o irmão Postiço e Jerônimo façam as pazes, e o investidor dá o primeiro passo, que é aceito imediatamente pelo herdeiro dos Monterrúbio. Roberta chega em casa, e conta à mãe que não conseguiu impedir o casamento de sua irmã. Josefina fica furiosa, e conta que se não fosse por causa de Regina Soberon, ela mesma tinha impedido o matrimônio, nem que tivesse que arrastar a filha à força para fora da igreja.